Olá amigos, aqui é o Ader do canal da Roça para você, dicas e diversas. Acabei de chegar em casa e eu estou com aquela fome e olha aqui, o que eu já encontrei? Hoje é sábado, e sábado no da Roça. E aí minha velha já fez a comidinha aqui e eu quero mostrar para vocês aqui o que ela fez. Mandioquinha amarela, na sua região tem essa mandioca amarela aí amigo, dá uma olhadinha aqui, olha aí. Isso aqui eu passei em uma chaca de um amigo ali e aí ele me doou essa mandioca e falei, vou levar a mandioca amarela. Tá no Paraná tinha tal da mandioca vassourinha, depois eu comento mais um pouquinho sobre isso. Olha aqui, carne de porco, porco, caipirinha, com a painha no bolso e o torresminho. Eu passei ele na casa desse amigo lá, o compadre Nico e ele estava lá e me deu uma banda do torcinho e falei, vou fazer. Só que eu não fiz a poruruca, a poruruca tem um segredo aí meu amigo, tem que tirar o cor e fazer a pele, que daí fica poruruca né. Então aqui ó, melancia da região hein. Essa melancia ó, é da região assim tá. No Paraná dava aquela melancia assim ó, comprida né. Linda, 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 linda. Aqui meu amigo ó, então é o seguinte, hoje o meu almoço é esse aqui. Isso é o almoço aí meu amigo, que que vai ser? Fala pra mim nos comentários aí, certo? Deixa aí ó, escrito aí embaixo aí né. Curte e compartilhe o vídeo, fala da onde você tá assistindo o canal da Roça né. Ó, e o canal da Roça precisa de você aí, se inscreva nesse canal aí tá. Viu? Tá legal? Vai curtindo aí nossas músicas também, que é tudo autoral aí. Tá bom? É o da Roça pra você. Eu mesmo tô escrevendo essas músicas aí, tocando e colocando aí, editando e colocando aí, certo? Olha aqui meu amigo, o nosso canal cada dia mais melhorado, certo? A gente vai quase se dedicar mesmo a gravar mais vídeos né. E beleza aí, eu sei que você vai se inscrever aí e convida um amigo também aí. Tá valendo meu amigo? Então tá joia. É o da Roça pra você. Quando eu tava falando da mandioca amigo, é o seguinte ó. Essa aqui é a mandioca amarela né. Tem várias qualidades. E na nossa região também tem uma mandioca, que você não precisa cozinhar ela. Você só descasca ela e frita. Fica da hora. E aí amigo, aí eu já tô ó, a rigor né. Eu já tô o traje a rigor da Roça pra você, certo? Então como eu tava falando aí, é o seguinte. Lá no Paraná também tem a mandioca vassourinha né. E aqui tem essa qualidade. Eu acredito que em cada estado aí, tem um tipo de segmento que o pessoal faz com as mandioca assim né. Que vai plantando só daquele jeito ali. É o que eu tô querendo falar né. Então eu tô pedindo pra você aí meu amigo, se inscrever e curtir. Certo? A gente mesmo tá editando esses vídeos, como eu falei aí no começo aí. E fazendo essas músicas, certo? Então a gente mesmo toca e coloca as músicas aí pra melhorar tá. Já tem uns dias também e a gente vai começar a programação do da Roça pra você. E vai ser de outra maneira, entendeu? A gente vai anunciar várias coisas né. Como o preço do milho, o preço né. Porque o país hoje é o que? É a agricultura familiar né. Então nós vamos priorizar mais o agricultor. Tá bom? Então um abraço pra você aí. Se inscreva tá. Eu tava com saudade de vocês aí meu amigo. Muito bem. Tá bom? Tchau. Tchau.